Cruzamento da rua Conselheiro Tomás Coelho com rua Conselheiro José Fernandes. Nessa região há muitas escolas e nos horários da manhã e no início da tarde, saída de colégio, o trânsito fica complicado, isso tudo em função do fechamento da Avenida 15 de Novembro aqui na área central da cidade, após o desabamento do DIC, fechamento da 15 de Novembro em razão das obras. Então, o trânsito que vem da Beira Rio, nessa rotatória, cruzamento da Conselheiro Tomás Coelho com rua Conselheiro José Fernandes, O trânsito fica desse jeito, início da manhã, início da tarde, horário escolar, já que essa região central tem várias escolas. E aí